Oi pessoal, eu sou Angélica de Maio, sou diretora do Instituto de Geosciências da Universidade Federal Fluminense. Eu sei que a gente está passando um momento muito difícil e inédito, né? Hora de ficar em casa, é hora da gente poder ajudar as pessoas, mesmo que à distância. Nós estamos em casa trabalhando, trabalhando, escrevendo artigos, fazendo leituras, providenciando documentos ainda, mesmo que remotamente. As coordenações do curso, especialmente do Instituto de Geosciências, né? O curso de Ciência Ambiental, Geografia e Geofísica, estão preparando, estão tentando manter contato. A gente precisa manter essa chama que nos une, que é a chama e o amor pela ciência. Quando a gente voltar disso tudo, eu acho que a gente volta mais forte, com mais garra, após termos vencido essa luta contra esse vírus, contra a doença Covid-19. O curso de Ciência Ambiental, Geografia e Geografia,